Fala aí, Nico, fizeram uma pergunta no Instagram do Judésio Moleque? Eu tô te falando que o Instagram do Judésio Moleque Show, só que é só o Judésio Moleque, é um sucesso que tu não acredita. Tá bombando. Teve pra mais de 45 perguntas. É, Gua? Não vai dar pra responder isso tudo. Em 22 minutos. É, Gua? Foi uma churrada de perguntas. Foi tanta pergunta que eu não consegui anotar o nome de todo mundo. Mas saibam que quem mandou a pergunta... Pessoal, é pura preguiça, mano. Não tem problema. Não é preguiça, cara. Foi muita coisa. Eu não tava esperando isso acontecer. E eu apertei alguma coisa que depois... Ainda bem que eu anotei as perguntas no papelzinho. Esses botões mágicos. Cara, sumiu. Sumiu. Eu não posso... Não sei. Eu tenho que fazer um curso de Instagram, não sei. Isso. Pessoal, ajudem. Ajudem o Nicolas. Mas tem bastante perguntas do Instagram, cara. Tá preparado? Vamos lá. Bom, tu resolveu abrir agora esse negócio, agora tu vai ter que... Já falei, não tem problema com perguntas. No máximo, eu falo, não sei. Ah, fácil pra ti, né? É. Eu conto uma história. Não, no mínimo, eu tenho que contar uma história. Ah, te dá um jeito, então. Então, a gente já vai logo. Já começa, então. Nem vinheta, nem nada. Não vai ter vinheta hoje. Pergunta pro Instagram, bora. Primeira pergunta é... Você tá quebrando as regras. A base. Mas eu pensei que tu tava... Não tem base. Pensei que tu tava empolgado já pras perguntas do Instagram. Não. Não? Valeu, pessoal. Abraço. Tem que esquentar. Tem que explicar quem tu é. Ninguém sabe. Não, quem eu sou... Ninguém te conhece. Quem eu sou, as pessoas sabem quem eu sou. Sabe o teu nome, mas não sabe quem você é. É, isso é verdade. Mas... Nem a gente sabe quem a gente é, na verdade. Ah, lá vai começar as profundezas do Rabino. Ai, meu Deus do céu. Temos uma parceria, finalmente. Ah, parceria dos dois moleques. Isso aí. Você é doido, né? Diga lá, Shlone. Quem é a nossa parceria? Nossa primeira parceria, de verdade. A gente tá querendo... Oficial, oficial? Oficial. Tá registrado no cartório? Vamos lá. A gente tá querendo divulgar, torar pras pessoas. Afinal, essa é a nossa intenção. E como eu achei, fuçando lá nos top... No ranking dos top judaísmo. Dos top judaísmo, não. Nos top podcast do gênero judaísmo. Tu vai ver quem é o nosso concorrente. E aí tu tá dando esse migue agora de... Não, vamos espalhar o judaísmo. Mas, na verdade, é só pra ver quem é o nosso concorrente. Fala a verdade, Shlone. Somos todos divulgadores de torar. Pô! Quanto mais pessoas dando torar, melhor. Sim, quem é o outro podcast? Sim. Cinco minutos de Vê Torá, de David da Rizzo. Um cara gente boa, não é rabino. Mas fala a Torá muito claro, muito bacana. Recomendo todos escutarem. Eu entendi. Pra vocês terem noção, eu consegui entender. Tem umas histórias do Shlone que eu não consigo pegar assim, mas... Não, e é curto. Pois é, jogo rápido. Como ele não é rabino, ele fala assim, de igual pra igual, entendeu? Pra pessoas. Porque o rabino tá superior, né? Ah, agora estamos vendo aí, pessoal. O rabino não conhece a língua da galera. É isso que eu quis dizer. E ele conta a história também. Ele não é rabino, mas ele conta a história. Ah, ele conta a história também. Conta a história também. É bacana, vale a pena escutar. Tô começando a duvidar se ele é rabino ou não. Mas enfim. Escutem lá, pessoal. Dê uma... David da Rizzo. Uma pesquisada lá. Deve estar junto com o nosso. Só jogar que a gente vai estar se correlacionando. Mas ouçam lá que é bem bacana o projeto, bem legal. E se eu entendi, todo mundo entende. É isso aí. Então, sem mais propagandas. E sem mais parcerias. Sem mais patrocínios. Na verdade, estamos pobres de patrocínio também, né? Nunca mais tivemos nada. Estamos a secura esse programa. Meu Deus do céu. Na esfera, a Júlia... A Júlia é terrível. A pessoa esquece. Eles vão tudo pra Salinas e esquecem da gente. Sim, depois de cinco minutos de prefácio, Shlomo Zaguri... Tá contando agora. É cronômetro agora. Rabino é cronômetro. Nicolas Zohana. E estamos apresentando... Judaísmo Moleque Show! J.M.S. Começando com a pergunta do Instagram. Vai, Nicolas, com a boa. É que isso aqui foi muito profundo. Caramba! Shlomo... Tá, vamos lá que eu tô me preparando agora. Vamos lá, vamos lá. Shlomo, o pessoal tá querendo saber do Beitame Dash. Beitame Dash. Mas o que tem a ver já? O que é isso? Pra que foi feito? Da onde é que tava? Por que a gente toda vez cai nesse negócio de destruição do templo? Já passou, né? Já passou mil e novecentos anos. Já podia começar a pensar na construção do terceiro. Tudo bem, destruiu lá. Teve um, dois, né? Aí o três tá pra vir. Tá pra sair. O três não sai. É igual o jogo da Valve. Igual aquele filme. Do terceiro nunca sai. O jogo do que? É que a Valve é uma empresa de videogame. E aí ela faz o um e o dois. O três ela nunca faz. Aí tá igual a Valve. Aí quando a Valve lançar um jogo três, aí vem o Beitame Dash 3. Aí o machete vem junto. É. Como é? Me explica esse negócio aí. Primeiro, pra que servia isso? Pra que serve o Beitame Dash? É. Vou mudar tua pergunta, tá? Ah, sim. Detalhe, pessoal. Nenhuma dessas perguntas são minhas. São todos extraídos do Instagram. Então, se você está ouvindo sua pergunta reformulada, pode ser que eu reformulei pra contextualizar. Melhor. É isso. Então já vou mudar a pergunta que tu fez, que eu já não sei se tu mudou, eu vou mudar de novo. Ou seja, não vamos saber quem tu perguntou mais. Sim. Tipo assim, pô, luto, mil e novecentos anos, a gente tá entrando agora os nove dias, né? Os rodas de Menahemav, quinta noite, sexta, os rodas do mês de Ave, que a gente chama de Menahemav, que consola o Ave. A gente quer que Deus console a gente, construa o templo. Mas, de qualquer jeito, a gente tá entrando num período de mais luto. A gente já tava no período das três semanas, que já é um luto, né? Já tem muita coisa que não pode fazer. Não pode cortar cabelo, não pode escutar música, não pode fazer casamentos, etc. E agora, nove dias, mais coisa. Não pode tomar banho direito, tomar um banho rápido. E o pessoal que já não tomava direito, agora vai ser pior ainda, meu Deus. Não pode se limpar a higiene, mas não pode banho de prazer. Piscina, essas coisas também não é recomendado. É cortado tudo isso. Então, e mais algumas coisas que não pode, né? É bastante complexo. E aí, as pessoas às vezes perguntam, poxa, fazer luto pelo tempo que foi destruído há quase dois mil anos e ainda, tipo assim, bora fazer uma campanha de mitzvot. Uma campanha pra trazer mais tir. Isso as pessoas entendem. Vamos olhar pra frente. Isso. Vamos ver, vamos trazer o terceiro e vamos ficar lembrando do segundo. Pois é. É isso mesmo, né? Exatamente. Então, eu quero responder essa pergunta de pra que que serviu o Beit Hamikdash, junto com a pergunta por que que a gente tem que ficar lembrando da dor de não ter o Beit Hamikdash o tempo inteiro e fazendo luto. Isso é isso. Né? Olha, tá bem conexo hoje. Deu pra... Eu gostei. Vamos lá. Pois é. Então, vamos lá. Então, o Beit Hamikdash era um local de luz. Um local que tudo ficava claro. O Salmo, o Telim, o salmista, um dos salmistas, não é o Rei Davi, tem outros salmos, pessoas que fizeram salmos também, ele escreve assim, eu tava com dúvidas sobre esse mundo, sobre essas injustiças do mundo, por que que pessoas boas passam por provações, etc. E aí ele falou assim, ele responde, ele fala, até que eu cheguei no Midash, no Midash Heike, no Santuário de Deus, e aí eu entendi tudo. Mas ele não fala qual a resposta. É, tipo de rabino, vamos lá. Mas como assim? O que que ele entendeu? Simplesmente clareou pra ele. Ele chegou no tempo, tudo tá claro. A Shehna, a presença divina, Deus tava claro ali. A verdade que a gente vive numa situação, nosso mundo material, a gente vive numa situação que é o seguinte, o material é óbvio, a divindade é novidade, a gente não tem certeza. Ah, a matéria, os negócios, a vida corriqueira. A gente tá sentindo, né, ali. Ela é... O tempo todo. Ela é... Bepastuto, como é chamado no racismo, é óbvio, é claro, é isso aqui, é forte pra mim. Agora, a divindade, não sei, é muita novidade, muita coisa assim, meio que, será que é, será que não é, e tal. No Beit Hamidash era o contrário. No Beit Hamidash, cara, ficava claro as coisas. Rei Salomão, por exemplo, construiu o primeiro tempo, tá, era a época de, pô, o auge do povo de estrela, riqueza, paz, né, Shlomo vem de Shalom, de paz também, vem de Shlemu, de plenitude, é uma época de plenitude e de paz. Pô, não teve uma guerra, não morreu uma pessoa em guerra, né, não teve guerra na época do Rei Salomão, então... E tinha templo no Salomão. É, ele construiu o primeiro tempo. Ah, ele que foi o Rei Salomão, idealizador ele, olha só. O Rei Davi preparou um monte de coisa, o Rei Salomão que construiu. Então, o povo tava vivendo um auge de riqueza, de fartura. Tá escrito que quando eles iam pro templo, eles voltavam pras suas tendas. Eu sei o que fala, eles foram pro templo com o Rei Salomão, eles se felicitaram e voltaram pras suas tendas. Aí você pergunta, tenda? Que tenda o caramba? Eles tinham um triplex, eles tinham uma casa... Um Guarujá? O quê? Um triplex no Guarujá? Não sei. Um triplex em Bercheva. Eles tinham uma casa do caramba, tinham riqueza, eles tinham a... Entre aspas, o carro deles na garagem, a carrocinha, a carroagem do lá deles. E eles tinham que ter conforto deles, já. É, que tenda já, não tem nada de tenda. Qual a explicação? Quando eles iam pro templo, eles entendiam que aquilo tudo ali era provisório. O físico era provisório, não era o principal. Era a tenda. A casa mesmo, é o bem também que... As casas, o que era importante era a santidade. E só pra gente, só pra quem não lembra e não sabe, era aonde esse templo ficava? Jerusalém. Ah, é o templo de Jerusalém. Olha só. Desde o primeiro templo, a Xerrená não sai mais de lá. Do momento que Deus fixou, né? Porque houve um miscano, o tabernáculo que era móvel antes. Mas desde que Deus fixou em Jerusalém a sua Xerrená, não sai mais de lá. Mesmo quando o Bidinás foi destruído. Ou seja, até hoje, aqui do chá, a santidade tá ali. Agora é hora da história do Nícolas. Aê? É, não, quando eu fui pra Israel, que eu tinha ido pra Israel, só que eu não tinha ido pra Jerusalém, né? Nunca tinha ido. Aí eu fui. Aí, te juro, te juro. Quando eu fui pra Jerusalém... Tinha ido pra Israel, passou um tempão e não foi pra Jerusalém? E não foi pra Jerusalém. Quanto tempo? 18, 9 meses. Tu passou 9 meses em Israel sem ir pra Jerusalém? Sem ir pra Jerusalém. Tá doido. É, criança. E aí eu fui. Quando eu fui, eu fui passar um chabato na Esfata Cota. E aí eu, tipo assim... Só um segundo. Esfata Cota, Lestivac fica perto do Cota. Dá pra entender, né? Ah, é por isso? Eu pensei que era o nome da Cota. Não, o Tauzona não é cara. Claro que o Tauzona. E aí eu fui pra lá e desci lá na Tarrana Mercasito, na rodoviária. Pô, vamos lá. E a gente foi andando longe pra cacete da Cidade Velha. Aí chegou na... Acho que era o portão Iafo, que fica pro outro lado do Isarabu. Enfim, um portão lá na Cidade Velha, que são alguns portões. E aí, te juro, quando eu cheguei perto da muralha da Cidade Velha, parece que, tipo assim, não tinha cansaço, não tinha calor, não tinha frio, não tinha fome. Tava andando 40 minutos, mas... E tava zero bala, e assim, quando eu entrei na Cidade Velha, parece que foi assim, um... Cheguei na minha casa. Um choque. Foi um choque, assim, que eu falei, caramba, eu tô tão confortável que... Não tem como que... Que eu fui pro Israel, sabe? Que é um calor bacana. É, um calor brado. Deserto, né? Deserto, seco. E pisei na Cidade Velha, parece que, assim, tudo sumiu. E assim, foi um dos melhores chabados da minha vida que... Com certeza. Aí descem no cote, lá e cantam, dançam. É bonito, é bonito mesmo. É muito bacana, e assim, de estar na Cidade Velha, parece que foi... Tipo assim, nada deu errado. Agora pensa o seguinte, tu me lembrou uma coisa, uma história. Essas histórias aí. Não, é, vai puxando. Dorav Bin Amini, fundador de Sheva, Lava Shalom, faleceu alguns meses atrás. Ele falava que todo mundo ia pro Cótelo pra se emocionar com o Cótelo. Ele ia lá pra ver se o tempo tava lá. Quer dizer, tudo se emocionou, e foi o melhor shabat. E só era o Cótelo, quer dizer... Sobrou uma parede ali. É só a parede do lugar. É, sobrou uma parede, mas como eu falei, a Sheina tá ali, tá ali dentro. Entendeu? Agora imagina com todo o tempo, com tudo funcionando como tem que ser. É. Então, tipo assim, já voltando pra... É uma grandeza muito grande, né? É uma grandeza grandiosa. Vamos fazer uma camisa com isso. Então, voltando pra pergunta do Instagram. Cara, é uma coisa que a gente não pode cair na mesmice e falar, não, tá ótimo. Nossa vida tá boa. Não tem Beto M. Dade e segue a vida. Entendeu? É uma diferença de visão. O problema é que a gente não tem nem noção do que é que é. Entendeu? É, parece uma coisa tão... Porque assim, vamos lá pra prática do Beto M. Dade. Era Sheina de Deus na Terra. Não é isso? É o quartel-general, é. É o quartel-general dele. Igual você tá vivo, todo o seu corpo tá vivo. Mas onde que sente a tua vitalidade é na cabeça. Isso. Então, no mundo físico, como se fosse a cabeça do mundo físico, é o Beto M. Dade. É ali no Beto M. Dade. Aí tinha os sacrifícios lá, né? Certo. E aí o estilo de vida era em torno do Beto M. Dade, né? Com certeza, não. Não tinha. Tanto é que as rezas, elas são baseadas nos sacrifícios do Beto M. Dade, né? Sim, sim. Não, Jerusalém vivia em torno disso. Por exemplo, tinha pessoas que cresciam ali pra estarem puras pra fazer as funções necessárias. Tinha várias pessoas que recebiam um salário fixo pra estarem aprendendo a fazer os corbanotos. Aprendendo a fazer várias coisas. Escribas. Tinham juízes. Tinha um tribunal rabínico no Beto M. Dade. Tinha muita coisa ali em volta. Entendeu? Não, com certeza. Quem morava em Jerusalém, com certeza, vivia em volta daquilo. E as pessoas que moravam distante, tem o Xaloxa e o Galim, as três peregrinações, três festas, Pesach. Sucoto e o Xavoto. Ah! Você é doido, é? Olha que já passou uns sete episódios dele. Olha aí, tem doido. Ixi, isso aqui é conhecimento. Pois é, Pesach, o Xavoto e o Xavoto, que é nessa ordem. Não podia deixar, não podia deixar. É, rabino é terrível. Vamos lá. Pesach, o Xavoto e o Xavoto, que é a pessoa que tinha a obrigação de ir pra Yuxalém. Porque era necessário se recarregar as baterias, entendeu? O cara chegava, o cara morava distante. Mas ele ia lá e, de vez em quando, ia lá pra ver os milagres. Dez milagres que aconteciam o tempo inteiro ali no Beta Migdash, praticamente. Então, era uma experiência muito grande. Então, voltando aqui. Nós, quando a gente fala assim, a gente não tem Beta Migdash, não é assim, ah, uma destruição do passado, de 1900 anos atrás. Não. A Gemara fala que toda geração que não foi construído o tempo na sua geração, é igual se tivesse destruído. Daí o motivo do luto, mesmo hoje em dia. Ah, por isso que até hoje tem... Não, 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 enfraquece, porque luto... Me fizeram essa pergunta, não foi no Instagram, me fizeram presencialmente. O luto, por exemplo, de uma pessoa falecida lá além, não é um parente. Ah, sete dias é uma lei, trinta dias é outra, um ano é outra. Aí depois só fica lembrando uma vez por ano, no dia da Nahalá, ou Yortz, como as que nós chamamos. Mas do Beta Migdash, não. Já passou, sei lá, quantos mil anos e a gente fica três semanas fazendo... Também vai subindo o luto, né? Três semanas é um luto, nove dias é outro, o Xabeá vai proibir tudo quase, né? Mas por quê? Por que esse luto todo? Na verdade, isso ninguém sabe. Existem a Lahoto, ninguém, eu digo... O povão. Não é muito. São dez dicas que só os rabilos sabem. Não, não, não. Tipo assim, tá na lei, claramente, mas ninguém, eu digo, o povão não sabe disso. Não tá ligado. Existem várias leis que são... Zerra da Rurban, leis que são do ano inteiro limitando um certo luto em lembrança da destruição do tempo. Caramba. Tipo quebrar o copo no casamento que todo mundo conhece. Essa aí é uma que todo mundo conhece. Essa eu não conheço. Para. Quebrar o copo no casamento. Essa é uma pergunta para os próximos episódios que a gente ia ter, mas já que tu já puxou esse fio aí, por que que a gente quebra o copo no casamento? Pega não, para. Quebrar o copo no casamento, todo o Rabino explica isso, pelo amor de Deus. Mas, pra mim, nunca me explicaram. Vamos lá. Tá moleca demais isso. Pronto, agora pronto. Agora não tá suficiente agora pra ser Rabino. Vamos lá. A ideia de quebrar o copo, teoricamente, nasceu assim. Era um casamento, o pessoal tava muito alegre. Era um grande sábio, um filho de um grande sábio que tava casando. Aí o sábio pegou um copo de cristal, aquele que valia 200 reais, 400 reais, jogou no chão. Pá. Todo mundo ficou chocado. De graça. De graça não, foi 400 reais. Não, ele jogou assim. Tava tudo bem, do nada, todo mundo dançando. Ei, mas a tua vez, e mas a tua vez. E pá. E aí todo mundo ficou chocado, assim. Acalmou um pouco a alegria, a euforia. Ele explicou depois que ele fez isso, pra lembrar que a gente não pode dar alegria completa enquanto não tem o Betamidash. Como lembrança do Betamidash, que ainda não estamos completos, né? Como a gente fala no Shira Malota, a gente do Bicata Amazon, no Shabat. Asi, malês, rogpino. Então, aí, quando chegar uma Shira, aí vai completar a alegria, a risada, a alegria da nossa boca. Então, hoje em dia, a gente tem que rir meia boca. A gente ri meia risada só. Literalmente meia boca. Então, a gente só é meio judeu, é isso? Não, que... Não, não, não. A alegria não pode estar... 100%. A euforia no casamento, o dia mais alegre e tal. Porque a gente quebra o copo pra... Acabou hoje em dia que... Hoje em dia a gente quebra o copo, o sinal da alegria. É porque a gente não quer mais essa história de tristeza. A gente já quer mostrar pra Deus que, olha, chega. A gente quer festejar o Shabiavo da maneira alegre. Já que a gente já tá nessa onda de, bora fazer acontecer, não sei o que, tal. Por que a gente não vai lá e faz isso? Bora lá construir. É, bora lá fazer. A gente não é apoderado, a gente não... Explode a mesquita. É, a gente é um povo unido, pô. Temos exército. É, a gente batalhou quanto tempo pra isso? 2 mil anos. Bora fazer agora o nosso. É, não é bem... Não é tão simples assim. Tipo assim, foi destruído pelos nossos pecados, não pela nossa vontade. Vai ser construído pelas nossas mitos votos e não pela nossa vontade. Dá pra entender? Tipo assim, não é assim. Bora voltar pra Shabiavo e forçar a barra e construir o Machia. A gente chama o de Macedo pra fazer uma parceria lá. É, fez um em São Paulo, né? É, fizeram um templo em São Paulo, não adianta. A santidade tá em Jerusalém. Mas o templo de Salomão em São Paulo não bate. Mas deixa isso pra lá. Não adianta tu empurrar. Não vai dar certo. Mas ele só vai vir quando o Machia chegar, é isso. Tem que, mas... Se você olhar no Maimondes, que é o único legislador que escreve Alahá pra época de Machia, o único legislador de Shunaru, não tem a lei de Machia porque não era prático quando o Rebeu Sefcaro escreveu. Não tinha Machia, então ele não escreveu. Mas o Maimondes, ele é o único legislador que ele coloca a lei de Corban, lei de pureza e impureza, lei de Nezireu, de tudo que tu imaginar, ele coloca. Então ele coloca dois capítulos, os últimos dois capítulos do livro dele, sobre leis de Machia. E lá ele coloca muito claro, ele fala que o Machia, ele tem que fazer várias coisas pra depois construir o tempo. E detalhe. Chegou o Machia com o tempo na cabeça, não? É, o povo tem que estar cumprindo a Torá. O Machia tem que fazer o povo todo cumprir a Torá. Ah, essas coisas básicas. Essas coisas assim, simples. Dez minutos ele faz. Jogo rápido. Entendi. E aí, e a última coisa que o Maimondes escreve é trazer o povo pra terra de Israel. Isso é um outro assunto que eu não vou entrar hoje, não adianta me puxar. Mas essa história de, bora todo mundo pra Israel que o Machia vai chegar. Não é bem assim, não. Não é, não vai funcionar. Primeiro o Machia, depois, assim ele fala, vai construir o Betamidas no seu local, e depois ele vai juntar os perdidos, o povo de Israel que estão espalhados pelos quatro cantos. Essa tua fala de vamos fazer mitos e volto, me lembra de uma história que eu ouvi muito tempo atrás. É, tu tá hoje... Cara, hoje é a conexão aqui, é a conexão. Hoje é o Nico que tu tá contando a história, pessoal. Hoje eu não vou contar histórias. Tu já contou seis histórias de novo. Eu não vou contar mais histórias. Tá, eu ouvi uma história, eu era criança, relativamente. Criança não, eu já tinha uns 16 anos. E aí falaram assim, não, que cada mitos e volto que a gente faz, é um tijolinho que a gente coloca lá no templo, e aí o templo vai vir pronto do céu. Isso. Aí eu fiquei, na minha cabeça... É lúdico. É bonito, né? Aí eu fiquei pensando depois, eu fiquei pensando assim, tudo bem, a gente vai e bota o tijolinho. Mas aí quando a gente peca, a gente tira o tijolinho? Égua. Aí a gente pode tirar o tijolinho do outro, que a gente pecou mais que o outro? Aí, no final das contas, a gente tá devendo o tijolinho. Égua, essa conta aí eu não... Eu ainda não acessei esse banco aí pra ver como é que tá o crédito, o mino. Essa aí, essa tu pegou pesado. Olha, tirar o tijolinho do outro eu acho difícil, cara. Tu tirar o teu tijolinho... Tipo assim, olha, acho que não, vou te falar o seguinte. Uma coisa que me ajudou muito na minha juventude, e na verdade me ajuda até hoje. Eu acho que não tira tijolinho nenhum. Não tira. Não tira. Pecado... Uma hipótese minha, tá? Vou já explicar por quê. Eu acho que a mitzvah dá tijolinho, e o pecado faz algum empecilho. Mas não que tira aquela mitzvah que você fez. Em outras palavras, os pecados e as mitzvahs não se subtraem. Ah, eu fiz 10 mitzvahs, fiz 10 pecados e tô ficando zero a zero. Não. Eu tenho 10 mitzvahs, tenho 10 coisas boas, vai ter recompensa por isso, tem a luz positiva por isso, tem as pedrinhas lá do Beit HaMikdash por isso, e se eu fiz 10 pecados, então tem 10 sujeiras que vão ter que ser limpadas, vão ter que ser... O castigo, na verdade, é limpar. Então não tá na mesma conta. Não subtrai, é. São contas diferentes. Tem uma de débito e uma de crédito, é. Podia criar um sistema bancário que funcionasse igual as mitzvahs. Eu não vou nem prosseguir com essa ideia. Eu não vou prosseguir. Quem tiver com vontade, manda mensagem pro Shalom. Não, pode pegar a ideia, não tem problema, eu libero. Se der certo, me fala depois. Se der certo, pode ver, né? Eu não contei a minha coisa particular, a minha vida aqui. Então vai. Não, tu tá me despre... Desculpa, desculpa. Não, é sério, essa história das mitzvahs não se subtraírem, acho que é uma coisa que é um incentivo muito grande. Porque às vezes a gente faz coisas boas, a gente estuda Torá, a gente faz uns dois moleques, um negócio assim, centenas de pessoas escutando Torá. E aí outra hora tu chega lá e faz uma besteira. Aí tu peca, aí tu desvia, aí tu cai na tentação. Aí tu fica, pô, o que vale aquele estudo de Torá que eu fiz? O que vale aquele bando de teflinho que eu coloquei? O que vale isso, isso, isso? Não tem nada a ver. As mitzvahs que tu fez valem e valem muito. Tu tá errado de fazer o pecado, não é? Porque a Tzralha é muito esperta. Ele vai chegar e falar, tá vendo? Tu pecou? Tu tá, sei o quê? Tu tá tirando as tuas pedrinhas? Não precisa mais tu fazer, então nem faz. Aí já vai, né? Tu já viu como é que é? É um pensamento aí que muita gente tem. Muita gente tem. Muita gente tem. Isso buga a cabeça. Não, muita gente. Então, essa certeza que a mitzvah não se subtrai pelo pecado é muito incentivadora. É que a gente entra também naquele ponto que a gente tava falando, acho que é uns episódios atrás, que não é porque tu tá de tzitzit, tu vai... Ah, não tô de que pai, então não posso fazer outra mitzvah. Não pode ser tzitzit. Não, não tem nada a ver. É? A coisa não tem nada a ver com ela. Isso mesmo, pode botar tzitzit mesmo sem botar equipar. Pois é, então bebam água, pessoal. É que essa foi muito aleatória. É porque o Kimberley tá muito quente, pessoal. Entendam, o Niklas, ele tá meio passando mal assim. É que eu peguei muito sol na caneca hoje. É, é assim mesmo. Mas sim. Tá, prosseguindo agora, BTV Clash. Sim. Vai vir. Sim, vamos focar na alegria. Como é que o pessoal tá falando. É verdade. Essa história aqui. Ah, não é que a gente vai esquecer a destruição, não vamos cumprir, não vamos jejum antes de ABA. Não é isso. A gente vai ter que continuar cumprindo essas alas rodo por enquanto. Maché vai chegar agora, então não vai mais precisar. Mas enquanto Maché não chegar mesmo, a gente vai ter que cumprir todas essas leis de luto. Porém, esse foco que o pessoal tá querendo vir me perguntar. Poxa, chega de focar no passado e bora focar no futuro, bora focar no três. Ele é muito correto. Tanto que a gente chama de três semanas. As três semanas de luto. Três. Não chama de 21 dias. Três semanas. Porque a gente quer focar no terceiro tempo. E tu sabe que tem um costume meio diferente dos racidinhos? Jogarem coquinho no tchabeável nas pessoas. Por quê? É o quê? É. Como assim? Consegui superar a frase do Beba Água. Não, agora isso sim. Foi, eu não, eu... Coquinho, é? Aquele que dá no... Póplicas, é? Por quê? Por quê? Porque a galera tá no tchabeável. Tá lá chorando, tá lá quase caindo no chão, batendo na cabeça. Ela leva um pouquinho na cabeça. Aí tinha uma galera, eram jovens, principalmente, as criancinhas, que pegavam os coquinhos e brincavam um pouquinho no tchabeável. Um dia que não pode, um monte de coisa, que é luto, que não pode nem dar bom dia. Vai lá, ir lá e jogava um pouquinho e zoava. É, é um costume. Por quê? Pra tirar um pouquinho dessa tristeza, como se a gente estivesse... Falar pra Deus, já chama, a gente não quer mais festejar o tchabeável, celebrar o tchabeável dessa maneira. A gente quer festejar. Porque imagina o tchabeável quando chegar a machia. Vai ser a festa do arromba. Cagada. Tu te machia... 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 É sério. Porque, cara, Purim, Mealeg, Perça, Realeg, tem outras festas alegres, mas tchabeável o dia que tu andava descalço, não comia nada, não botava o dedo na água, vai virar um ião-tovo, cara. Vai ser um dos maiores ião-tovo, porque é a virada, a transformação de virada é mais gostoso. Ok, então com essa frase de virada é mais gostoso, a gente encerra aqui hoje. É isso. Ok. Nada mais a se pronunciar. Tinha muito mais perguntas dos nossos ouvintes, mas... Vai ficar pra... Quem quiser perguntar, quem quiser estudar, abre o livro, estuda, né? Quem quiser saber, realmente, não vai perguntar pra gente, né, pessoal? Pô, vamos ser realistas. A última coisa de... Vamos saber com o Rio Daíro, moleque, como é que faz tal coisa, não é com a gente, né? Não. Não, vamos ser realistas. Então, é isso, né? É isso. Depois dessa... O Rio Daíro, moleque, 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 moleque...